E eu tenho total confiança na capacidade dos senhores, nós estaremos sempre juntos. Tô chegando e é de bicho, tô chegando e é de bicho, pode parar com essa história de se fazer me difícil. Eu tô chegando, tô chegando e é de bicho, pode parar com essa burra, pode parar com essa burra. É um absurdo, isso tá virando cotidiano, isso tá virando habitual e ninguém acha estranho. Ter uma polícia cujo símbolo é uma cadeira, ter uma polícia cujo símbolo é a morte.